Música 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 Teja peja no mezo da ato que saí Shabu mohkabu me na zanho tari Ham viru ké aeus mohkapal Oyei hamko kada a de Ham viru ké aeus mohkapal Oyei hamko kada a de Não faça a vida, não faça a vida. Não faça a vida, não faça a vida. Amém. Amém. Amém.